Chuva de poder. E a história, e a história que você ia contar? E a história eu vou cantar depois. Quando eu terminar a música, eu vou contar. Então tá, fica à vontade. Tchau. Música, maestro! Música, maestro! Música, maestro! Música, maestro! Fora essa chuva que tem derramado. Música, maestro! 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 Obrigado.